Ei, ei, aham, aham, ei, aham A escuridão que cobre a cidade não é nada comparado ao que essa aranha me fez de ruim Ele roubou minha vida, então é apropriado, injusto que eu devolva tudo que causou Eu só queria atenção, já que não tinha atenção de ninguém Conto mentira sempre pra tentar ser visto como alguém O mundo é dos ricos poderosos, quem pensava isso até conhecer o poder da mídia Que com facilidade detrói vidas, então é isso que eu quero diante de tudo Então vou ser um jornalista, Ed Brock, repórter, mas almejo seu melhor Vejo oportunidade ao entrevistar um assassino, um tal devorador de pecados Se identifica M. Greg, ao revelar sua identidade vejo tanto sorrindo Eu recebo os parabéns de todos, achei o culpado O chefe me chama, minha felicidade é tamanha Não, uma graça, peguei o ladrão errado O verdadeiro quem pegou foi o bosta, tô me aranha Eu tô um fracasso e tudo em tudo não tenho atenção Minha vida é de merda, me tornou mentiroso como seu Nessa igreja será que eu terei a salvação? Tá na hora de eu voltar ao fim em tudo Saiba tudo que eu fazia sempre foi no intuito de ser alguém Eu só cometi um erro mesmo e se acabou com toda a minha fama O meu pedido de socorro não é ouvido por ninguém Eu odeio o Homem-Aranha Eu conheço o Homem-Aranha Dei meio às sombras, alguém se aproximou Isso que fala que eu sei quem que ele é Naquele momento a escuridão me abraçou Temos algo em comum, também odeio esse inseto E se eu te falar que eu sei todos os putos fracos Então fale logo, estou coberto Red, Venom, nós temos um contrato Mas todos estão bem feitos juntos Então são muito mais fortes que a intenção Homem-Aranha, vamos acabar com seu mundo Da mesma forma que o nosso mundo acabou Precisava da ajuda de todos vocês E é de eles te ajudaram De você rindo Então foda-se É isso mesmo Porque agora eu vou resolver Isso a todos assim Aparece que não sabe quem nós somos Mas se perguntarem quem somos juntos responderemos Somos aqueles que vão esmagar a maranha Nós somos Zero Eu disse que ia acabar com a aranha Então farei Vamos a primeira feed Mary Jane O que você quer com essa garota, Egg? Eu sei que ela não é nosso alvo Mas se mexermos com ela ele vem Já vem Fim do Homem-Aranha Eu não senti que você é ruim não Eu era o Egg Brock até destruir o que eu tinha Então vou te destruir do mesmo jeito Eles me disseram que algumas coisas faziam passar Tudo mentira O ódio não passava O ódio só crescia até se tornar insuportável Eu sonhava com o dia que eu iria esmagá-lo Não se esqueça que eu sei da sua identidade Não me prestar desculpas pois agora é tarde Vou machucar todos que amam pois afinal eu sei Você é o Homem-Aranha, é Peter Park Red, cê sabe que eu não te controlo Red, cê sabe que isso é você Chega tranquilo, Venom, não escuto essa aranha Ela jamais vai me tirar de você Então tente, vamos, tente, tente me parar Mas tudo que cê faz, melhor eu faço fazer Então tente Homem-Aranha mesmo se o sino tocar O que você já não pode fazer Trancado aqui, Venom, me diga Tenho uma dúvida que me assombra No contrário, você é apenas um questionamento Você prefere eu ou o Homem-Aranha? Nós vamos tão perfeitos juntos Sinto que são muito mais votos que nos dedos são Homem-Aranha foi pra acabar com seu mundo Da mesma forma que o nosso mundo acabou Eu precisava da ajuda de todos vocês E é de eles te ajudaram De você rindo Então foda-se É isso mesmo Porque agora eu vou resolver Estou toda sozinha Parece que não sabem quem nós somos Mas se perguntarem quem somos juntos Responderemos Vamos aqueles que vão esmarcar a baranha Nós não Fizeram Homem